O Renato entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele também e na bondade dele, ele tá vindo aqui na casa da minha mãe, tô indo lá encontrar com ele, porque ele vai contar a história do Belinão, o Belinão do meu pai, o Belinão 1986, como minha mãe fala, o Belinão que criou, que ajudou a criar vocês, porque meu pai trabalhava viajando, né, então ele usou esse Belinão pra trabalhar e esse Belinão já rodou o Brasil inteiro, então o Belinão que ajudou a criar vocês, como diz minha mãe, vai tá aparecendo aí no canal Del Rey, ele tá ali, ele tá ali, acabei de ver ele parado ali, tá ali ó, com o seu, ó, ele tá ali com o seu Del Rey, o Renato, eu tô fazendo um vídeo aqui contando a história, mas olha só que coisa incrível, rapaz, é pra mim uma honra tá, tô conhecendo ele aqui pela primeira vez, eu vim contando a história do, um pouquinho da Belina, mas gente, mas esse cara, esse homem aqui, o homem tá nesse carrão que vale uns 200 mil e caçando Del Rey? Não, mas esse carro aqui é pra trabalhar da empresa, né, meu não? Meu Deus do céu, olha que coisa incrível, eu só sou funcionário, mas tá tudo ótimo, graças a Deus, eu ainda não tô acostumado, minha gente, com esse carrão aqui não, mas vamos ver o que que não acontece com esse carro hoje, abraço gente, ó, siga aí, canal Del Rey, Renato, é um rapaz, dá uma honra. Não, 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 segue ele, eu não preciso não. É, o Renato, ele já tá, já tá estourado, já tá estourado. Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível, o canal Del Rey está aqui, diante de uma outra Belina, exatamente igual aquela Belina 4x4, tem ela em casa, e ela aqui, da minha cidade, 12 quilômetros de distância, como é que você chama? Moisés. Moisés, você quer dar a vida a essa Belina, Moisés? Rapaz, é, essa Belina, ela tem, ela, ela ajudou a criar a gente, né, essa Belina aqui criou três filhos. Você era pequenininha, dava nesse carro? É, meu pai viajava o Brasil inteiro, meu pai representante viajava o Brasil todo nesse carro. E olha ele aí, mas olha só que coisa incrível, tempo passa rápido, hein, meu Deus do céu. Algum tempo depois, ele é este bermuda listada, mas olha lá, que coisa incrível. Mas não faz tempo, hein? Faz, faz tempo. Nossa, que coisa, isso tá quase a minha idade. Tem, 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 tem uns 20 anos, mais ou menos. Tem uns 20 anos. É, 20 anos que ela tá parada, né? E de onde você teve essa ideia de querer ressuscitar esse carro, menino? O que é que você tá vendo vocês fazendo essas coisas? Renato, você tá vendo a bagunça que tá no quintal da minha mãe aqui, né? Meu Deus. Minha mãe danando comigo pra me jogar esse carro fora, ela falou, você vai tirar esse carro fora do seu pai daqui do quintal e tal? E eu fui ali no caboclo pra ver quanto que ele pagava nesse carro, compra sucata. Falei, ah, vou jogar fora. Peraí, um momento, ele quer pagar o carro, compra sucata. A sucata que ele tá falando é esse carro aqui. Aí eu queria vender pra sucata. Aí vamos ouvir a proposta que o rapaz da sucata fez no carro. Diga a proposta. O rapaz da sucata falou assim, ó, pra mim ir lá tirar esse carro, já que essas peças não valem nada, já que esse carro não tem valor nenhum, eu dou 200 reais, mas no máximo, e ainda é perigoso levar prejuízo, porque pra vender esses farol, esses negócios, ninguém quer comprar. 200 reais que o rapaz ofereceu no carro. Gente, o que a gente tá com a cordeira? Tá batendo, né? Não, bater é muito pouco. Não, tem que pagar. Eu falei muito obrigado pra não mandar ele, né, passear, né? Eu falei obrigado. E vim aqui na minha mãe e falei, mãe, o negócio é o seguinte, eu vou fazer esse motor desse carro funcionar, só que eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer ele funcionar sem trocar a peça. Minha mãe falou, não, meu filho, não tem jeito, não. Olha o milagre operando, porque fazer funcionar sem gastar nada. E foi milagre, gente. Foi milagre. Meu Deus do céu. Então, quer dizer que você quer fazer? Você quer arrumar esse carro, então? Eu quero arrumar, eu quero deixar ele... A história dela é muito linda. Meu pai é o único dono desse carro, 1986, 4x4. A história da Abelina é 4x4, todo mundo já sabe aí do canal do Renato. Foram fabricadas 600 unidades apenas no país inteiro. Duas estão em Goiânia? Duas estão em Goiânia, uma na casa do Renato e uma está aqui. E uma ele está me ajudando a partir de agora arrumar, porque agora que eu já arrumei o padrinho. É? Uai, sabia não? Acabei de descobrir. Já arrumei o padrinho. Meu Deus, mas olha só que coisa incrível. Então, quer dizer que ele quer consertar a Abelina. Aí nós vamos mostrar a Abelina dele aqui, né? Nós vamos ver como que é a Abelina. Ela está bem original, as coisinhas que tem nela. As coisas de acabamento dela estão bem original. Escuta, você fica vendo demais coisas da internet? Dá nisso, viu? Fica vendo as pessoas ressuscitando carro réi. Aí, o que acontece aí, ó? Olha como é que são as coisas. Isso é coisa de Deus, gente. Isso é como é que faz as coisas. É, eu fui tentar funcionar o motor. Aí eu falei, deixa eu pesquisar na internet ali, porque quando eu era mais novo, eu viajava com meu pai de vez em quando. O que ela achou na internet, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu limpava o carburador dela, então eu sei mexer também no carro. Assim, algumas coisas. Não sou mecânico, mas tenho a noção, né? E eu falei, vou olhar no YouTube. Aí o canal Del Rey. Aí eu entrei. Aí olha só que coisa incrível. Pode uma coisa dessa? E, graças a Deus, tive o prazer de conhecer esse amigo, porque ele é incrível. Olha só que coisa incrível. Eu falei pra ele assim, manda o vídeo dessa Belina que eu posto o canal, mas ele disse, acho que eu queria me ver. Eu tenho essa impressão. Eu acho que a impressão existia mesmo. É, eu falei, não, você vai fazer um vídeo comigo, você vai mostrar essa Belina, porque essa Belina, a história dela é uma história de uma família. Tem até um vídeo da família, Renato, no meu canal também lá. O seu pedido foi atendido. Eu estou aqui. Como é que é a história? Você tem canal? É, assim, eu fiz um canal pra falar da Belina. O canal chama Moisés com Y. Então, assim, é pra contar a história da Belina, pra ver se eu arrumo os amigos, pra ir me dando as dicas do que eu posso fazer, onde que eu arrumo as coisas, como arrumar. Gente, então, vocês que gostam de ficar sabendo o dia desses caras, seguem lá o canal do rapaz, dá like pra ele, acompanha ele, dá força pra ele. Pra mim não precisa, porque eu sou chato. Pra mim não precisa dar like, não precisa me acompanhar, não precisa me seguir, mas acompanha lá, porque se você quiser saber tudo que vai fazer nessa Belina, você vai sair daqui e pro lado de lá. É, e o Renato já, o Renato, ele já tem um carisma único, então, seguidor pra ele, vem... Ah, e eu quero que ele fique bem famoso pra ver como é que é, viu? É, eu quero só que vocês me ajudem a botar a Belina pra andar. Aí, vocês me ajudando, já tá bom. Você acredita que o povo fica querendo me dar as coisas, e eu falo, não, não precisa não, 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 eu sou muito chato, não gosto de ir dependendo dos outros, não é rola não. Eu não tenho isso não, gente, pode dar, pode fazer doação de peças de Belina. Pra ele, vocês podem fazer doação, agora eu que sou chato, não se pode uma coisa dessa, eu não existo, eu sou eu. Mas, então, nós vamos mostrar a Belina aqui, pra ver como é que é a Belina 4x4 de um inscrito do canal, que tem a Belina 4x4, igual que tem ela em casa. Tem muita coisa original, né? Bom, e ele tá colocando aqui a bateria no veículo, né, pra gente ouvir o barulho desse motor, esse carro ficou parado há quanto tempo? Renato, esse carro tá parado há pelo menos 16 anos. Que que é isso? O carro tá parado há 16 anos e vai ligar? Olha, é... eu não troquei nada, nenhuma peça nesse carro. Só esses carros mesmo? E a única coisa que eu fiz aqui foi uma limpezinha no carburador, mas também não mandei arrumar. E aí eu olhei o óleo do motor, Renato, e o óleo do motor tava limpo, 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 e rodei o motor e o motor não tava travado. Não travou? Ganhou de mim, porque o que eu fui mexer tava. É, eu vi no seu vídeo. E eu bati e ela pegou. Não, agora não é a primeira partida do carro, porém, você filmou a primeira partida? Filmei, tem eu chorando no vídeo, eu vou te mandar pra você editar lá e mostrar pro pessoal. Nós vamos ver a primeira partida do carro dele, quem quiser acompanhar essa hora inteira, vai pro canal dele, viu, que eu vou mostrar só uma parte. Então vamos ligar lá pra ver. Ó, ela ficou parada já essa semana toda, não ligou mais, vamos torcer pra pegar. Vamos ver, ó, eu não vou cortar. Eu não vou cortar, vamos ver se vai pegar. Ó, ele tá lá dentro, vai dar umas 50 bombadas no acelerador. Esse carro tem muito tempo e não liga, viu, vamos ver. Quantas partidas vai ser preciso dar pra pegar. Ó, ele tá. Tá arrumando lá o combustível. Arrumando o tanque. Arrumando o tanque, pondo o tanque no lugar, vamos ver. Qualquer coisa eu trouxe o carro de 40, viu, Renato? Qualquer coisa, vamos ver. É porque o carro não liga. O povo gosta de ver o carro da partida, o povo gosta. Ó, tá na terceira partida agora. Funcionou, viu, Renato? No primeiro dia. Aquela já tá mais uma semana parada de novo. Vamos ver. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Ah, o defeito. Um dos defeitos é ali no carburador, ó. Vai funcionar a mesão, Renato. Ah. Deixa eu ver aqui. Ah, agora vai, ó. Ah, o tanque lá, gente. Olha lá, ó. O tanque tá fazendo combustível. Olha lá o tanque. Agora a mangueira chegou. Agora a mangueira tá vindo no ar. Vamos ver. Prossiga, vamos ouvir. Tá vindo. Aí, ó. Tá vendo? Ó, agora vai pegar. Agora vai pegar. Tem um vazamentozinho aqui. Olha aí. Que ar, hein? Tá vendo aí que coisa? Já pegou a lenta. Já deu lenta, olha aí. Não, não apaga não. Ah, 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 ah. Vai, vai. Ó, quase deu lenta. Ó, olha aí. Ah, deu lenta. Ó, o carro tá sem afogador, viu? E vazando no carburador aqui, ó. Por isso que pode ter algum problema no funcionamento. Isso, realmente. Tá vazando aqui. E aí tá sem afogador. Mas deu lenta mesmo assim. Olha só que coisa incrível. Rapaz, você... Olha que motor silencioso. Não bate nada, Renato. Rapaz, nenhum motor de carro muito silencioso com esse aqui. Nenhum. Com certeza. Renato, tem 16 anos que esse carro tá parado. Eu não troquei nenhum óleo. Eu vou trocar, gente. Eu vou trocar o óleo. Eu vou trocar filtro. Eu só queria ver se ela funcionava. E funcionou. É, porque agora eu vou... Agora eu vou deixar ela nova, se Deus quiser. Gente, mas eu tô impressionado com o barulho desse motor. Olha aqui. Bate nada. Meu Deus do céu. O que que é isso? É coisa interessante. Quando o motor tá ruim, sai uma fumaça bem aqui. Vamos abrir. Gente, cadê a fumaça? Cadê a fumaça daqui? Cadê aquele ventão que sai aqui? Olha aí. Olha lá. Olha lá. Onde vai ver isso, hein? O que que é isso? Meu Deus. Impressionante. Isso é o céu. Isso é o céu. E olha o canal do rei dentro da belina. Rapaz, ó. Agora eu vou desligar. E vamos ver se vai pegar. Aí, ó. Aí. Olha aí que partida perfeita. Rapaz do céu. Impressionante. Som original. Pra quem não sabia como é que o som original é. Tá aqui. Consolo original. Painel original. Olha só que coisa. Aquilo ali é original. Mas não sei se é dele, não. Mas... Vidro original, Renato. Olha só. Vidro Ford aqui, ó. Olha aí. Impressionante uma coisa dessa. Rapaz do céu. Mas é impressionante esse carro, viu? Banco original. Realmente. Tudo original no carro. Olha aí. O carro tá imaculado. Ah, tá. O botãozinho do limpador de para-brisa fica no meio, viu? O do injetor de gasolina fica aqui. Aqui não tem farol auxiliar. Por isso que aqui fica a vaga. Impressionante. Nossa. Incrível. Bom, pra quem não sabe como é que seria o original, né? Eu imagino que esse 4x4 aqui deve ser original nesse lugar aqui, ó. Que era escrito Belina. E tem um 4x4. Exatamente aqui nesse lugar. A roda é original. Vamos ver como é que é a roda? Ó, o tanque caindo ali. Normal, viu? Já dei muito tempo com o tanque caindo desse jeito. A roda original é essa. Ali, ó. Na frente e atrás. O que é que é isso aqui? Ó, tem um negocinho 4x4 aqui. Tá vendo? Tava guardado. Ah, tá. Uma calotinha da roda, viu? Pra quem queria saber como é que é a roda original, ó. Aqui, ó. Tem uma calotinha que cobre a roda aqui, ó. Do outro lado tem as duas, Renato. Só falta uma, então. Só tá faltando uma. Só tá faltando uma, que é a daqui. Vamos ver o que mais eu posso... Ah, o bagageiro. Olha aqui. Igual a que tem lá em casa, ó. Então, realmente, ele é original nessa cor aqui, ó. Olha só como é o bagageiro dessa cor. Por pergunta da lá de casa, né? Se tem limpador de parabrisa. Aqui, o limpador de parabrisa tem. A lá de casa foi arrancado. Mas tem, fica aí. Tem a sorelhinha aqui que lá de casa quebrou. Olha o para-choque, o jeito original, ó. Como é que ele é, ó. Ele é desse jeito aqui, ó. Preto e sem espuma. Não tem espuma, ó. A ponteira aqui, ó. Tem até uma curvinha aqui que acomoda aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, original é desse jeito aqui, ó. Pra quem não sabe como é que é original, é desse modelinho. Ela é com duas luzinhas, tá vendo? Pra quem quiser restaurar uma 4x4, tá vendo como é que ela é original. O coisinha de água aqui. Ó, a água cai no vidro aqui e por aqui. A gente vai vendo o carro como é que ele é original. Olha a tampa lá. Vamos ver como é que é lá dentro. Ah, da mesma cor, ó. A capa do pneu. Aquele negocinho ali marrom. O tapete. Ah lá, gente. Que coisa. Você está vendo? Interessante. Se você saltar isso aí, você cai? Cai. Estou acostumado. Olha, eu uso um cabo de rodo. Eu uso um cabo de rodo. Mas é isso aí. Essa é a abelina do rapaz que vai restaurar ela. Será que a gente vai ver essa abelina restaurada? Que coisa, hein? Olha lá. Impressionante. E pra quem quer saber como é que a abelina 4x4 é original à frente, olha aqui que coisa interessante. A seta é laranja. Porque na realidade, isso aqui é uma abelina corcel e corcel seta é laranja, viu? E o para-choque, gente. Eu vou até mostrar de novo isso aqui. Olha aqui o acabamento que a ponteira original tem. Aqui na frente também. Olha aí. A ponteira original faz essa curvinha aqui, ó. Esse é o jeito original. Nossa, eu nunca tinha visto esse jeito aqui, ó. Impressionante. Vamos ver isso aqui. Aqui, Artebe. Olha lá. Que coisa, gente. O farol do carro é original. Impressionante. Artebe do lado e... Vamos ver se do outro é também. Artebe do lado e Artebe do outro. Olha aí. Original dos dois lados. Impressionante. Para quem quer zé frisinho, gosta de coisa original também aqui, ó. Original dos dois lados. Ah, e tem isso aqui, ó. Que é do sede ouro. E pelo visto é original do carro também, ó. Olha aqui que coisa interessante. Aquela setinha que quando você liga, pisca. Olha aí. Então, quem quiser saber notícias sobre a abelina do rapaz, acompanha no canal dele, viu? Impressionante. Olha lá. Isso aí. Mas vocês viram só que coisa incrível, meu povo. Nós viemos aqui ver uma abelina 4x4. Eu ia, ia mostrar no canal, ele dando a primeira partida no carro. Porém, como eu quero que vocês vá lá no canal dele, eu quero que vocês vá lá no canal dele e vá assistir a primeira partida do carro da abelina lá no canal dele. Moisés com Y. Moisés com Y. E eu vou deixar o link do canal dele na descrição, viu? E aí ele vai, vai ter essa vida do YouTube, vai ficar rico, milionário, muitos seguidores, vai ser artista. Eu não preciso não. Como sempre, eu falo toda hora, né? Mas aí vocês acompanham ele lá e a primeira partida desse carro está assistindo o canal dele. A primeira partida foi um momento muito emocionante para mim porque... Mas você estava chorando? Rapaz, eu vou confessar que... Eu não sei, é surpresa. Olha lá. Que feio! Uma mão dele chorando por causa de carro. Que feio, meu Deus. É porque é uma mistura de sentimentos, saudades do meu pai, que meu pai já faleceu tem 10 anos, esse carro era dele. Ah, bom, gente. Como eu nunca tive pai que teve esses modelos de carro, não tem essas emoção. Mas já que ele teve o pai que teve esse carro, então o homem fica emocionado. Agora eu sou chato. Nem par para sentir essas emoções. Tchau, meu povo. Eu acompanho lá. Tchau, gente. Obrigado, Renato. Ele me viu. Eu queria saber se existia mesmo. E ele é artista, viu? Eu tive o prazer de conhecer esse grande artista que não gosta que é chamado de artista, mas é um grande artista. O artista é aquela pessoa que faz arte, viu? É, na verdade é uma grande pessoa. Um ser humano incrível. Tive a honra. Obrigado, Deus, por dar a oportunidade de conhecer o Renato aqui. Nossa, gente, eu fico até emocionado. Vocês viram que coisa e vão pensar que sou artista mesmo. Tchau, meu povo.